E aí, gente linda, tudo bem, meus amores? E olha que legal, hoje nós vamos começar um novo evangelho, que é o evangelho de Lucas. Esses dias eu recebi no direct, uma pessoa perguntou Mari, os evangelhos, por que eles são parecidos? Tem muitas coisas parecidas. Porque, gente, quem escreveu o evangelho de Mateus, foi Mateus. Quem escreveu o evangelho de Marcos, foi Marcos. Quem escreveu o evangelho de Lucas, foi Lucas. E quem escreveu o evangelho de João, foi João, certo? Então, assim, todos viveram com Jesus. E cada um, por isso que tem muita coisa repetida, porque eles viveram as mesmas coisas, a mesma coisa. Imagina, eu, você, tipo, eu e mais cinco amigas vamos numa viagem. Aí, cada uma delas vai escrever a experiência de como foi a viagem. Então, vai sair muito parecida, porque foi a mesma viagem. E algumas coisas diferentes, por quê? Eu vou observar algumas coisas que outra amiga não observou. A minha outra amiga vai observar coisas que talvez eu não vi, ou eu vi de outra forma, e ela viu de outra forma. Mas é tudo a mesma coisa, entendeu? Então, por isso, gente, porque eles viveram as mesmas coisas. E cada um fala do seu jeito, né? Mas tem coisas que um falou que o outro não falou. Então, que vai complementando e reforçando tudo aquilo que Jesus fez, certo? Então, hoje nós vamos começar em Lucas 1. Tomar aguinha aqui, vocês também, peguem já a garrafinha de água de vocês, o caderno de anotações, a caneta. Não confie na mente de vocês, porque a mente, ela é enganosa. E a mente, ela faz a gente, a gente não pode confiar, porque esquece muito rapidamente. E quando você anota, você tá reforçando isso no teu cérebro. É como se você estivesse recebendo duas vezes, uma escutando e outra anotando. E o que que acontece quando você anota, né? Os pontos principais, as coisas que Deus falou contigo, você, de tempo em tempo, você vai lá e dá uma revisada. Gente, é muito gostoso fazer isso, porque eu faço isso, eu anoto, sabe? E às vezes, num dia que eu tô, sei lá, que eu tô meio, né? Aqueles dias que a gente acorda assim, às vezes meio desanimado, meio morocochou, e o que que acontece com todo mundo, eu pego e vou dar uma revisada nas coisas que Deus falou, naquilo que deu, uou, já dá aquela, sabe, aquele ânimo, aquelas coisas. Por isso que a Bíblia fala, traga a tua memória aquilo que te dá esperança, né? Nunca foque nas coisas negativas, notícias ruins, essas coisas, porque tem milhões de coisas boas acontecendo no mundo todos os dias, mas eles não passam isso, por quê? Porque o cérebro humano, ele é naturalmente inclinado pro negativo, entendeu? Então, o que que dá Ibope? Notícias negativas, coisas negativas, o ser humano tem a tendência pro negativo, então, de falar coisas negativas, então, não foque nisso, lembre que você não é desse mundo, então, você não tem que viver segundo os padrões desse mundo. Você tem que trazer na tua memória o que te dá esperança, as coisas boas, ver o quanto você já venceu na vida, quantas coisas que você já superou, quantas coisas você já passou, o quanto você é forte, e além de você ser forte, que Deus te fez forte porque é característica dele, então, tá em você, você tem um Deus, você tem um pai que tá contigo, e te auxiliando, te cuidando, te conduzindo, te segurando pela tua mão direita pra não deixar você tropeçar em nenhuma pedra, sabe? Pra andar contigo, pra te dar forças, eu sempre imagino isso, gente, quando eu tenho... Porque a Bíblia fala, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, nem te espantes, porque eu sou o Senhor, teu Deus, que está contigo por onde quer que andares. Gente, olha que coisa mais linda! Aí eu me vejo assim, sabe, aquele pai segurando na mão da menininha, tipo assim, se ela vai tropeçar, ele, opa, ele dá aquela levantada, sabe? Então, aonde que eu vou, os desafios que eu tenho que enfrentar, ou às vezes quando eu me sinto sozinha, né, que eu faço viagens pelo mundo sozinha, faço tanta coisa, e eu sempre lembro, eu não tô sozinha, né, não tô sozinha, ele tá comigo aqui segurando a minha mão direita e falando, filha, não temas, então eu sempre tenho essa consciência, se eu tô dirigindo o carro, eu sei, tipo assim, eu, sabe, eu sei que ele habita em mim, dentro de mim, mas pra mim, a nossa amizade é tão linda, assim, tipo, além dele ser o meu Deus, o meu pai, o meu Criador, o meu tudo, eu imagino ele sentado no banco, eu falo, Espírito Santo, senta aqui comigo, vamos conversar, e eu vou conversando com ele, entendeu? Como se ele estivesse sentado no banco do lado, e a gente vai conversando, e aí quando eu vejo, eu já tô chorando, porque Deus já tá falando comigo, então, assim, você ter ele bem presente na tua vida todos os dias, entende? E não deixa a tua mente se inclinar pra coisas negativas, pra palavras negativas, porque, gente, o inimigo, ele usa a boca de pessoas ao nosso redor pra querer deixar a gente triste, desanimado, e pior, ele fica sussurrando palavras no teu ouvido, e fazendo você acreditar que são pensamentos teus, pra te gerar angústia, ansiedade, pra te gerar medo, insegurança, e nada disso é teu, nada disso é teu, por quê? Porque o teu pai não tem nada dessas coisas, então, como que você pode ter? Você não tem, a gente só tem o que o pai tem, e o pai tem o quê? Tem amor, tem coragem, tem garra, valentia, intrepidez, então, é tudo isso que a gente tem, entende? Pra vocês terem uma ideia, eu já falei em algum vídeo meu, que o nosso cérebro, naturalmente, isso falando cientificamente, espiritualmente, gente, o nosso cérebro, ele já tem a inclinação natural pro negativo, que nem eu falei, por isso que eles passam o que dá ibope, você pode ver, você vai postar uma notícia boa, ninguém comenta, nem um dá ibope, agora, tipo, nossa, uma tragédia, é um negócio, meu Deus, dá o maior ibope, todo mundo passa pra todo mundo, tem até aquela frase, né, tipo, é, ah, notícia ruim chega logo, por quê? Porque as pessoas, espalham notícia ruim, fofoca, coisas ruins, tragédias, eu não sei o que que acontece, entende? Então, uma prova disso é o quê? É que se alguém te faz, você vai numa festa, você vai num lugar, e se alguém te faz 20, 30 elogios da tua roupa, do teu cabelo, do não sei o que lá, e uma pessoa faz uma crítica, gente, a nossa tendência é ignorar, aqueles, todos aqueles elogios que a gente recebeu, e ficar com a crítica, olha isso, a inclinação do cérebro, entende? Se alguém fala que uma bênção grande tá pra vir na tua vida, nossa, Deus tá preparando coisas lindas, coisas lindas estão vindo pra tua vida, isso é verdade, receba essa palavra, mas se chega uma pessoa falando, nossa, alguém fez uma macumba pra você, tipo, a pessoa vai orar pra você e falar, ai, Deus me mostrou, eu senti que alguém fez uma macumba pra você, fez um trabalho, você já se desespera, assim, meu Deus, você dá um peso pra isso? Por que você não dá um peso pras promessas de Deus pra tua vida? Que diz que sobre a tua vida não vale encantamento, a quem Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar, se você não dá brecha, não tem como, pode fazer, a macumba que for, com galinha, com elefante, entendeu? Tadinho do bichinho, Deus que livre os bichinhos, isso não tem nada a ver com isso, não tem culpa, mas eles usam pra fazer essas coisas, e a Bíblia fala que Deus, ele reverte a maldição em bênção, então, você não tem que ficar com medo dessas coisas, se Deus reverte a maldição em bênção, tá escrito na palavra, ué, quanto maior a macumba que fizer contra você, maior mais você vai ser abençoado, se ele, porque macumba, essas coisas, são coisas ruins, do mal, certo? e se Deus transforma as coisas do mal, em bênção, uma vez eu vi um pastor falando, ele falou, que se fosse fazer macumba pra ele, ele falou, que faça então com um elefante, logo de uma vez, porque daí eu sei que a bênção que eu vou receber, é grande também, porque Deus vai reverter em bênção, entendeu? Então, assim, claro, a gente não tem que brincar com isso, gente, mas assim, não foca no negativo, foca no positivo, enche o teu coração de esperança, de fé, de alegria, de certeza, gente, olha o que Deus fala, eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais, Deus sabe o desejo do teu coração, e Deus está trabalhando pra cumprir os desejos do teu coração, a palavra de Deus diz que, nunca ouviu, e nunca se ouviu, de um Deus, nunca existiu, e nunca vai existir, claro, porque ele é único, um Deus igual o nosso, porque os outros deuses são deuses falsos, né, tem mãos, mas não pegam, tem pés, mas não andam, tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tipo, o nosso Deus é o Deus vivo, né, o Deus vivo, é o Deus que morreu e ressuscitou, então, assim, ele fala, que nunca se ouviu, nem se viu, um Deus como o nosso, que trabalha em favor, daqueles que nele, esperam, gente, olha, olha isso, você já parou pra pensar, que Deus trabalha pra você, ao mesmo tempo que ele é o Deus, um Deus tão grande, ele se importa com você, ele se importa comigo, ele está trabalhando a nosso favor, gente, isso é lindo demais, é isso que a gente tem que trazer na memória, entendeu, e aquilo que eu falei, o inimigo, ele faz você acreditar, que são teus pensamentos, essas coisas ruins, que vêm na tua cabeça, e não são, esses dias, uma amiga minha, esses dias, essa semana, uma amiga minha, ela estava bem malzinha, assim, dela, nossa, estava, sabe, desanimada, com vontade de abandonar tudo, e não sei o que, e mil pensamentos, na cabeça, eu falei, isso não é teu, isso não é teu, isso é o inimigo, fazendo acreditar, que são pensamentos teus, vamos orar agora, peguei, comecei a orar agora, sabe, na hora, no telefone por ela, e falei, eu repreendo, espírito de mentira, espírito de engano, espírito de confusão, fora agora, em nome de Jesus, toda mentira cai por terra agora, em nome de Jesus, que seja destruído, todas as estratégias do inimigo, que tá, 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 e batalhei por ela, ali em oração, a hora que eu terminei a oração dela, meu Deus, Mário, ela começou a dar risada, e ela estava muito mal, mas muito, muito, muito mal mesmo, e o diabo fazendo acreditar, ela acreditar naquelas mentiras todas, entendeu, e ela sabe disso, dela falou, Mari, eu esqueci de repreender, eu comecei a sentir essas coisas ruins, eu coloquei louvor, tudo, coloquei pregação, e eu falei, você repreendeu isso? Porque isso não é teu, dela, não, eu esqueci de repreender, eu falei, pois é, a gente tem que usar a autoridade que Deus nos deu, gente, imagina, Deus te dá uma arma, e você não usa, então, repreenda, quando vem pensamentos, é, de medo, de insegurança, de, ai, ou, sabe, de desconfiança, de não sei o que, detetar aquelas paranoias na tua cabeça, que o diabo coloca, fala, tá repreendido, não aceita esse pensamento, em nome de Jesus, fora, se fica vindo na tua memória, é, pessoas que te magoaram, que te fizeram mal, que não sei o que lá, aquela mágoa, aquele rancor, fala, tá repreendido esse sentimento, em nome de Jesus, eu não aceito, e eu decido perdoar fulano de tal, ou fulana de tal, você fala o nome, mas fala, deixa sair da tua boca, o diabo tem que ouvir, entendeu, então, é, você fala, eu perdoo, porque perdão, gente, não é um sentimento, eu já falei pra vocês, perdão é uma decisão, você não tem que esperar, sentir, pra você perdoar, você tem que perdoar, então, você vai sentir alívio no teu coração, e você perdoando, você tá livre, entendeu, você tá livre, diante de Deus, ah, daí tem gente que acha, ah, mas se eu perdoar, ele não vai colher o que ele plantou, ele tem que colher o que ele plantou, que não sei o que, meu, uma coisa tem nada a ver com a outra, você perdoar, você vai tá, livre diante de Deus, porque Deus, ele te perdoa, na medida que você perdoa também, agora, o que a pessoa plantou, de ruim pra você, isso é uma questão dela, é uma plantação, e ela vai colher, independente se você perdoar ou não, ela vai colher, entendeu, então, o teu perdão, não isenta a colheita da outra pessoa, só faz bem pra você, pra você ficar livre, e não carregar esse fardo, entendeu, e o próprio Pai Nosso fala, perdoai as nossas ofensas, assim como, nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou seja, você tá falando pra Deus, quando você olha o Pai Nosso, você fala, Deus, olha, me perdoe, na mesma medida que eu perdoa os outros, você quer mesmo que Deus te perdoe, na mesma medida que você perdoa os outros, então, vamos pensar nisso, então, olha que coisa linda, Deus nem obriga a gente a sentir, o perdão é uma decisão, não tô, ixi, vocês acham que eu não passo por isso? Já passei por muita coisa, tipo, pessoas que me traíram, que enganaram, que, sabe, tentaram se aproveitar, falsidade, fofoca, muitas coisas, assim, que dói, o coração dói, mas tá tudo bem, tipo assim, a pessoa que plantou isso, ela que vai ter que se ver com a colheita dela, a minha parte é perdoá-la, e perdoar não significa ter que conviver, entendeu? Você sabe que a pessoa vai fazer mal pra você, vai continuar fazendo, você não tem que conviver, entende? Então, assim, eu decido liberar, perdoar fulano de tal, entende? Ó, eu falei até liberar, por quê? Porque você fica livre, você fica livre. Então, assim, aí voltava aquele sentimento de novo, de dor, puxa, né, eu confiei nessa pessoa, tal, não, não aceita esse pensamento, eu decido perdoar fulano de tal, eu decido perdoar fulano de tal, e fui falando, e você vai falando até que acontece a cura, quando você vê, você não tem mais sentimento nenhum, sabe, é como se fosse uma árvore, tipo assim, você não tem mais aquela dor, aquela coisa, você não deseja mal pra ninguém, você não, sabe? Você sabe que Deus tá no controle de tudo, e tá cuidando de você, certo? Então, vamos lá pra Lucas 1 hoje. Gente, lembra da importância de você transbordar pra vida de outras pessoas, Deus, ele para de transbordar na vida de uma pessoa que não transborda, Deus, ele só transborda as bênçãos dele pra pessoas que são transbordantes, entendeu? Então, se eu parar de transbordar, Deus vai olhar pra mim e falar assim, ué, mas ela não tá transbordando pra vida de outras pessoas, pra que que eu vou continuar transbordando na vida dela? Não tem mais espaço, ela não transmite aquilo que ela recebe, então você é a mesma coisa, aquilo que você tá recebendo, compartilha com outras pessoas, compartilha esse áudio, esse devocional, sabe, fala, olha, escuta isso, vai te trazer alívio, as pessoas já vão começar o dia diferente, sabe, já vão começar na presença de Deus, já outra energia, outra vibe, outro, sabe, outro tudo, gente, faz total diferença na vida delas, então, como que você pode fazer isso? Transbordar, compartilhando, né, esse áudio, deixa o seu like, que é importante, como eu falei aqui, o like não é pra mim, o like é pro Instagram, enviar esse áudio pra mais pessoas, porque ele entende que é o conteúdo de valor, quando tem like, quando tem comentário, e quando você se inscreve no canal, entendeu? Então, ele entende que é um conteúdo de valor, o comentário, gente, pode colocar um coraçãozinho ali, ou escrever amém, ou que assim seja, ou uma mãozinha, sabe, qualquer coisa, mas o YouTube entende que é o conteúdo de valor, e ele vai distribuir pra mais pessoas isso, e fazendo isso, você tá transbordando, e não vai cair o seu dedo, a sua mão, te garanto que não vai acontecer nada disso, tá bom? Então, transborde, porque você só vai receber, na medida que você transborda, é que Deus vai transbordar sobre você, se você não transborda nada, você não vai receber nada, certo? A gente só colhe aquilo que a gente planta, né? Então, vamos lá, Lucas, capítulo 1, versículo 1, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas, oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a clareza das coisas que te foram ensinadas. Então, Lucas está escrevendo aqui para Teófilo, né? O nascimento de João Batista é predito. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível, ó que coisa linda, irrepreensível, ou seja, não tinha um cisco de errado que eles faziam. De modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Senhor, eu quero ser irrepreensível diante do Senhor. É, tá, aos olhos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e ambos eram de idade avançada. Então, além da Isabel ser estéreo, gente, eles ainda eram velhinhos já, né? Certa vez, estando no serviço, de serviço, o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Olha só, dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no Espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho, e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo. Tudo poderá, não poderá falar, até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras. Não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Então, gente, aqui a gente lê no português, mas se você for ler no hebraico, no aramaico, na língua que eles falavam, Zacarias aqui, ele duvidou, ele duvidou quando o anjo falou, tipo, ele quis dizer, é que, tipo assim, ele quis dizer como, tipo, meu, você está viajando? Você está doido? A gente já é avançada, a gente já é velha, Isabel é estéreo, você está doido? Como que isso vai acontecer? Ele não quis dizer no sentido de, igual Maria. Maria, quando o anjo Gabriel apareceu para ela e falou que, né, que ela ia dar a luz ao Salvador, tudo, ela falou a mesma coisa. Como que isso vai acontecer? Ela não falou no sentido de duvidar, entendeu? Lembra que a dúvida é o oposto da fé? Ela falou, mas senhor, como que isso vai acontecer? Tipo, se eu nunca, né, tive relação com ninguém, como que eu vou ficar grávida? Ela quis dizer no sentido que, ela não sabia como isso ia acontecer. E Zacarias, ele falou no sentido, isso quando você lê a etimologia, né, gente, a origem da palavra no original. Ele duvidou, como se ele falasse assim, tá doido? Tipo assim, ela é estéreo e nós somos velhos, como que isso, entendeu? Aí por isso que o anjo falou, agora você ficará mudo e não vai, não vai falar até isso acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Então, gente, olha isso, tudo tem um tempo oportuno para acontecer, né, às vezes a gente fica ansioso, fica, ai meu Deus, será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que não sei o que? deixa Deus trabalhar. Ontem eu estava ouvindo um louvor que se chama Deixa, Deixe, Deixe ou Deixe? Coloca depois, enfim, lá no YouTube ou no Spotify, Deixe, que é da, ai, como é que é o nome daquela fofura, daquela menina, gente? Acho que é Maria Marçal? Eu acho que é. Enfim, e, gente do céu, que é aquela que canta, no deserto, né, aquela música deserto, que ela fala assim, eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim, de um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder, eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. essa menininha, você escuta a voz dela, você pensa que é um mulherão, ela tem 13 anos, coisinha mais fofa, linda, 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 assim, cheia de Deus. E aí ontem eu ouvi essa música nova dela que se chama Confie, não, Deixe, Deixe, e aí Deus fala, deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa eu trabalhar da minha maneira, deixa eu trabalhar no meu tempo, confia, descansa, deixa, eu estou trabalhando, entendeu? Daí ele fala, no tempo oportuno, o anjo Gabriel aqui fala, versículo 21, enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, entretanto, sua, enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demória no santuário, quando saiu, não conseguia falar nada, o povo percebeu, então, que ele tivera uma visão no santuário, Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo, tipo, ele tentava falar, mas não saiu, o anjo falou que ele ia ficar mudo até o bebê nascer, né? Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa, depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante cinco meses, não saiu de casa. Gente, vocês estão vendo que Deus, ele nunca falha na palavra dele? Ele não falha, ele falou que ela ia ficar grávida, não importa como, é isso que eu falo para vocês, mas como que isso vai acontecer, Mari? Como que esses meus sonhos vão se realizar? Não tem possibilidade com o que eu ganho hoje, é impossível. Gente, para de olhar para o hoje, para de olhar para o... A gente não é desse mundo, nós somos seres espirituais, espirituais, vivendo uma experiência terrena. Nós não somos seres terrenos, vivendo uma experiência espiritual aqui na Terra, é o contrário, nós somos espirituais, porque o nosso espírito é eterno, entendeu? Então, não faça como Zacaria, mas está doida, Mari? Como que isso vai acontecer? Como que eu vou realizar esse sonho? Como que eu vou comprar essa casa? Como que eu vou fazer essa viagem? Como que eu vou ter um filho? Como que eu vou casar com a idade que eu já estou hoje? Como que eu vou ter uma família? Como que não sei o quê? Isabel, além de ser estéreo, gente, porque Deus ama fazer isso, para você ter certeza que foi ele mesmo que fez, além de ser estéreo, ela era já uma velhinha, e ele também, um casal de velhinhos, e ela engravidou, porque Deus não mente, e aqui na palavra dele tem mais de sete mil promessas para você, você já recebeu Jesus na tua vida? Já reconheceu ele como o teu senhor e salvador? Já confessou que Jesus é teu senhor e salvador? Se você confessou Jesus como senhor e salvador, chamou ele para ser o senhor da tua vida, então você se tornou o quê? Filho. Se você é filho, você é herdeiro, se você é herdeiro, essas palavras, essas sete, mais de sete mil promessas aqui, são para você, e tu já viu Deus mentir? Você já viu Deus alguma vez mentir, falar alguma coisa e não cumprir? Não. Então, por que você duvida de que as coisas vão acontecer na tua vida? Porque você duvida porque você está olhando para circunstâncias, você está vivendo, você está olhando com os teus olhos carnais, e não é para você olhar com os teus olhos carnais, é para você olhar com os teus olhos espirituais, porque é no mundo espiritual que acontece em todas as coisas. Entende? Então, pare de ser carnal e seja espiritual. Veja com os olhos espirituais. Maria recebeu. Tipo, eu não sei como que isso vai acontecer, mas ela falou que, tipo, seja feita conforme a vontade do meu senhor, entendeu? Não sei como que isso vai acontecer, mas ok. Então, assim, gente, quando eu quero alguma coisa, quando eu desejo o sonho com alguma coisa, claro que esteja em concordância com a vontade de Deus, você desejar e sonhar, tipo, ficar com o homem, ou namorar, ou casar com o homem que é casado, isso não tem nada a ver com Deus. Isso é o oposto. Deus é contra adultério? Como é que você vai, tipo, né, ai Mari, estou gostando de um homem que ele é casado. Será que é de Deus? Gente, pelo amor de Deus, isso é do capeta, é do inferno. Como que você vai, se a Bíblia fala não cobiçai a mulher do próximo, ou seja, também não cobiçai o homem da próxima. E Jesus fala assim, se você olhar, olhar com a intenção de cobiçar no teu coração, você já cometeu adultério. Entendeu? Como é grave isso, gente, como é sério. Então, claro, os teus desejos tem que estar alinhados com os desejos de Deus. Com o que é, o reino de Deus é o que? É, Mari, como que eu faço para saber se é a vontade de Deus isso que eu quero? Então, tá, vamos lá. O reino de Deus é o que? É justiça, paz e alegria no Espírito. Isso que você deseja é justo? Vai, é, vai prejudicar alguém? Vai trair alguém? Vai mentir para alguém? Vai roubar alguém? Vai usurpar alguém? Vai causar mal para alguém? Não, Mari, não, não vai causar nada disso. Ok, então, já passou pelo primeiro crivo. Justiça, é algo justo, entendeu? Não vai prejudicar ninguém, nem nada. É honesto, é justo. Traz paz e alegria ao teu coração? Sim, traz. Pronto, já sabe, é a vontade de Deus, entendeu? Justiça, paz e alegria no Espírito. Agora, se alguma coisa te incomoda, se traz uma certa angústia, putz, isso não é, não é da vontade de Deus, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria, então tem alguma coisa errada aqui, entende? Por isso que às vezes o inimigo coloca a coisa na tua cabeça e você tem que repreender. Você não tem só o que, ai, Deus me ajuda, não sei o que, ele tá falando, meu, usa as armas que eu te dei. Efésios 6, 10, as armaduras de Deus, depois leia lá, se revista das armaduras, use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o escudo da fé, com o qual apagamos todos os dardos inflamados do maligno. O que que é dardos? Aquelas flechas, né, inflamadas, ou seja, com veneno e com fogo na ponta, que se atingisse, a pessoa matava na hora. Mas a gente tem o escudo da fé, e o que que é esse escudo que impede qualquer mal de chegar na gente? É a nossa fé. Quanto maior a tua fé, maior o teu escudo, entendeu? E a fé vem como, Mari? Como que eu faço pra aumentar a minha fé? Fazendo isso que você tá fazendo exatamente agora. A Bíblia fala assim, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Você tá, enquanto você tá aqui ouvindo essas palavras, você tá aumentando o teu escudo, você tá aumentando a tua fé, porque vem pelo ouvir, a Bíblia fala, entendeu? E a espada, como que você enfrenta o inimigo? Com uma espada, não é? Quando tinha guerra, o que que era? Espada. E a Bíblia fala que o que que é a espada? É a palavra de Deus. Então você vai usar as ferramentas que ele te deu. Vem coisas negativas na tua mente? Tá repreendido em nome de Jesus, não sei o que. Meu, quando começa a vir a mim alguma coisa assim, e eu tipo, ah, não tô muito legal hoje, ele é pouco. Opa! Eita! Não tô usando o que Deus me deu, não, 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 não. Tá repreendido, espírito de mentira, espírito de confusão, espírito de desânimo, espírito de... Te repreenda em nome de Jesus. E aí eu começo a falar a palavra. Porque Deus diz que ele estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Porque a palavra diz que mil podem cair do meu lado, dez mil a minha direita, mas eu não serei atingido. A palavra de Deus diz que praga nenhuma chegará à minha tenda, à minha casa, à minha família. A palavra de Deus diz que nenhum dardo inflamado do maligno, nenhuma arma preparada, forjada contra mim, prevaleceria. A palavra diz que Deus me toma pela minha mão direita, ele tá comigo. A palavra diz, como que foi que Jesus venceu Satanás no deserto? Satanás, olha gente, Satanás é tão astuto, tão sujo, que ele usa a própria palavra. Todas as vezes que ele tentou, Jesus, foi com a palavra. Entendeu? Dele, ah, se tu é o filho de Deus, pega e transforma essas pedras em pães. Quando ele ficou quarenta dias em jejum no deserto. Pera aí, uma pessoa que tá quarenta dias em jejum, né? Se eu faço um dia, chega no final, às vezes eu tô azul de fome. Entendeu? Agora, quem ficou quarenta dias, né? A pessoa quer o quê? Comer. Aí o diabo usa isso, né? Ele tenta, é, ele tenta, é, ele vai te tentar naquilo que, que você tá fraco no momento, que é a tua fraqueza. Então, ali Jesus devia estar com muita fome. Se tu és o filho de Deus, olha que sujo, gente. ele tentou tocar na identidade de Jesus. Se ele tentou fazer Jesus ter dúvidas sobre a identidade dele, imagina Jesus pensando, nossa, será que eu sou filho de Deus mesmo? Olha que sujo que ele é, que astuto. Se o diabo tentou confundir a identidade de Jesus, imagina o que ele não faz com a gente. Pra querer fazer você acreditar que você não é filho, que você não é herdeiro, que você não tem direito a todas essas heranças aqui. Então, quando vi isso na tua cabeça, você fala, cala tua boca, eu te repreendo, satanás, em nome de Jesus, cala a boca agora. Senhor, fere de cegueira, de mudez, de surdez, de imobilidade, todos os meus inimigos, em nome de Jesus. Porque isso tá lá na Bíblia, quando o profeta manda ferir de cegueira os inimigos. Entendeu? E manda abrir os olhos do menino que não tava vendo exércitos de anjo. Porque quando apareceu aquele exército todo contra o profeta e o seu discípulo, ele falou, meu Deus, ele acordou, foi lavar o rosto e daí ele viu aquele exército todo, que era de verdade, o exército, todos ali armados, imagina um exército contra duas pessoas, contra dois homens, um exército. E aí o menino se desesperou e falou pro profeta, meu Deus, e agora? O que vai ser de nós? Não sei o quê. E daí o profeta falou assim, calma, não temas, maior são aqueles que estão conosco do que eles. E deu o menino, como assim, maior número é aqueles que estão conosco, estamos só nós dois, né? E aí ele orou, o profeta orou e falou, senhor, abre os olhos do moço. Aí os olhos dele foram abertos, abertos, aí ele viu aquele exército de Deus, assim, que era sei lá quantas vezes mais o exército inimigo, entendeu? Então, tipo, abre os olhos do moço, o profeta via, o menino não via. Então, pede pra Deus abrir os teus olhos, porque se você tá desanimado, se você tá sem esperança, tá desmotivado, tá sem fé, tá sem, sabe? Você não tá vendo, você tá com teus olhos espirituais fechados, porque as promessas de Deus são coisas lindas pra tua vida. E se você tá assim, é porque você não tá crendo nas promessas. Então, use a arma que ele te deu, a palavra, por isso que é tão importante você conhecer a palavra. A hora que o inimigo vem, e aí o diabo vem de novo, ele vem quatro vezes, gente, tentando Jesus. Tá, não consegui, tipo, ele fala, não consegui fazer Jesus cair nessa. Vou usar a palavra. Se tu és o filho de Deus, se joga aqui desse penhaço, porque não tá escrito lá na Bíblia, lá no Salmo, ó, o diabo conhece a Bíblia melhor do que eu e você, tá? Porque ele tá aqui há milhares de anos, então ele conhece muito bem a Bíblia. Então, ele pode usar até a Bíblia pra querer te confundir. Aí ele fala pra Jesus, se tu és o filho de Deus, então se joga desse penhasco aqui, porque não tá escrito lá no Salmo 91, aos seus anjos darei ordem a teu respeito para que não tropeces em alguma pedra. Olha que sujo, gente. Ele tentando, se tu és o filho de Deus, pra fazer Jesus pensar, nossa, será que eu sou mesmo? Então, se eu sou, eu tenho que provar, eu vou me jogar desse penhasco. Aí Jesus responde com o quê? Com a palavra. Jesus combate Satanás com a palavra. É Satanás. Tá escrito isso sim, lá no Salmo 91. Mas também tá escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, pra que eu vou fazer isso? Não preciso fazer isso pra provar que Deus é Deus ou pra provar que eu sou filho dele? Entendeu? A identidade de Jesus era firme. Ele sabia quem ele era. Assim como tem que ser a tua e a minha. Firme. A gente saber quem a gente é. Aonde a gente pisar, gente, com autoridade, sabendo que tem uma coroa no mundo espiritual. O diabo vê a tua coroa. Você que não vê. Assim como o discípulo do profeta não via aquele exército inteiro. Quando o profeta falou, calma, maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E o discípulo, tipo assim, meu, o profeta tá ficando louco. Como assim? Temos só nós dois? Como que maior somos nós? Aí ele, Deus abre os olhos, esse menino. Deus abriu, aí ele viu o exército de Deus todo ali. E a Bíblia fala, gente, o tempo todo, tem um exército ao teu redor, agora, ao meu redor. Porque a Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam-se, acampam-se. Ou seja, fazem moradia ao redor daqueles que os temem e os livra. Você tem ideia que os anjos do Senhor estão ao teu redor? E o diabo fica no teu ouvido. Por exemplo, você vai fazer uma entrevista de trabalho, você vai prestar um, né, um concurso público lá, fazer um concurso. Você vai prestar um vestibular, você vai abrir a tua empresa, você vai, seja o que for, você vai abrir o teu canal no YouTube, você vai gravar um vídeo, você vai gravar um story, você não sei o quê. o diabo fica ali, você não é capaz, você é burro, ou os outros são melhores que você, você não vai conseguir, você não sei o que lá. Fala, cala tua boca, Satanás, te repreenda em nome de Jesus, cala a boca, espírito de mentira, cala a boca agora, que caia por terra, seja destruído, todo espírito de mentira, de engano, de confusão, e aí você começa a falar quem você é, que foi o que Jesus fez, entendeu? E aí Satanás vem de novo, quatro vezes, gente, ele tenta Jesus, e aí Jesus falou, até que Jesus falou assim, ele falou assim, levou Jesus no penhasco mais alto, e falou assim, tá vendo, mostrou todos os reinos da terra, né, todos os reinos da terra, quer dizer que foi uma visão espiritual, mostrou a terra inteira, e falou pra Jesus, se você me, é, prostrado me adorar, tipo uma vez só, se você prostrado me adorar, tudo isso será teu, aí Jesus, aí Jesus se indignou, né, aí Jesus falou, vai-te Satanás, porque tá escrito, está escrito, ele usava o que? Qual que era a espada de Jesus? A palavra, qual que é a tua espada? A palavra, qual que é a minha espada? A palavra, entendeu? Vai-te Satanás, porque também está escrito, que somente é o teu Deus, somente a Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto, que vou me prostrar diante de você, vai-te, e o diabo tem que obedecer, entendeu? Então, é, e quando você sair, peraí, quando você sair na rua, quando você for enfrentar um desafio, que é igual quando eu comecei a dar palestra, gente, há vinte e tantos anos atrás, antes de subir no palco, eu era chamada, né, convidada pra dar palestra, e eu falava, sim, sim, morrendo por dentro, assim, de medo, de ansiedade, sabe? É, mas, tem uma frase que fala assim, quando você receber um convite, pra fazer algo incrível, fala sim, e depois você se vira, como você vai fazer? Se compromete, queima o barco, ou seja, quando desistir, já não é mais uma opção, quando não tem mais como desistir, o sucesso é inevitável, então, muitas coisas, eu me comprometo publicamente, ah, você vai, não sei o que, eu vou, você vai, sim, entendeu? Claro, eu busco a vontade de Deus, Deus é da tua vontade que eu faça? É. Isso é justo? O reino de Deus é o quê? Anota aí, gente, justiça, paz e alegria no espírito, é justo? É, vai ajudar pessoas. Eu sinto paz e alegria no espírito? Sinto. Então, pronto, então é de Deus, e eu pego, e gente, e eu comecei, imagina, uma pessoa, tipo, que é o nosso segundo maior medo da humanidade, o primeiro é da morte, o segundo é falar em público. Por que falar em público? Pelo nível de importância que a gente dá para o que os outros vão falar. O que você tem que se importar com o que os outros vão falar ou vão pensar? Porque só vai te criticar, te criticar quem não faz nada ou quem faz menos que você. Uma pessoa que faz mais com você nunca vai parar para te criticar, porque ela está ocupada em fazer, entendeu? Então, vem de pessoas que têm complexo de inferioridade e que estão incomodadas porque você está fazendo e elas não estão fazendo, assim como eu recebi muitas críticas lá no início, quando eu abri meu canal no YouTube, no Instagram, e eu continuei firme, estou nem aí, eu sei quem eu sou em Deus, e aí essas pessoas tiveram que voltar, me pedir perdão, não sei o que, me perdoa, a maioria da tua vida tem me edificado tanto, não sei o que, e eu te julguei, né, porque eu estava com o rosto paralisado e tal, enfim, meu, e eu nem me justifiquei, eu não falei, ai gente, é que eu recebi, é que eu tive, meu rosto está paralisado, não sei o que, você acha que eu vou gastar tempo lá respondendo? Entendeu? O justo não se justifica, Deus quem me justifica, Deus que foi lá e tocou no coração da pessoa, deve ter, sabe, a pessoa sentindo, sabe, arrependimento, remorso, tipo, putz, depois, quando, né, quando ficaram sabendo em algum, em alguma, alguma vez lá na frente, depois quando eu falei, puxa, lá atrás eu julguei a Mari, deixa eu voltar lá, então é Deus que justifica a gente, então o que eu quero dizer, quando você sair, quando você tiver que enfrentar qualquer desafio, vai de cabeça erguida, lembra que a nobreza de Deus está sobre você, que a glória de Deus reflete, sabe, que o rosto de Deus reflete no teu rosto, vai sabendo que existe um poder, uma imponência sobre a tua vida, sabe, que existe aquele poder do leão, porque Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, é o leão, entendeu, vai com aquela imponência, vai sabendo que tem uma coroa sobre a tua cabeça, e o diabo sabe disso, e morre de inveja de você, por quê? Porque ele é uma criatura caída, que está condenado, a destruição eterna, e o fogo eterno, e você é quem? Você é filho, você não é criatura, você é filho de Deus, você é príncipe, princesa, embaixadora, embaixadora do reino aqui na terra, então ele tem ódio de você, porque você é filho, é herdeiro, é filha, é herdeira, e ele não, é só uma criatura caída, destruída, já está destruído, o fim dele já está determinado, é destruição, não existe arrependimento para Satanás, não existe, não tem mais, e mesmo assim ele continua tentando, para você ver o nível da maldade dele, né? Então gente, saia, saia de cabeça erguida, saia imponente, empoderado, sabendo que Deus está contigo, que ele é o teu Senhor, que o Espírito Santo escolheu habitar em você, em mim, entende? Tipo, eu não sou dessa terra, o meu reino, tipo, meu, como Jesus falou, meu reino não é deste mundo, o teu reino não é deste mundo, a gente não é deste planeta, gente, eu estou falando, você não é deste planeta, tua terra está lá, a tua terra, a tua moradia, o teu lar, não é aqui, por isso que às vezes algumas coisas não fazem sentido para a gente aqui, mas tudo bem, a gente vai ficar aqui, enquanto Deus quiser que a gente fique aqui, e nesse tempo, o que a gente vai fazer? Porque quando Jesus voltar, ele vai perguntar, o que você fez com o talento que eu te dei? o que que você multiplicou ele? Ou seja, você transbordou aquilo que você recebeu, ou você reteve só para você? Ele vai perguntar isso, se você transbordou, ele vai falar, muito bom, servo bom e fiel, vem e entra, e vamos festar junto, entra para o descanso eterno agora, para a alegria eterna, para a festa eterna, onde não vai ter choro, não vai ter nada, não vai ter angústia, não vai ter sofrimento, não vai ter pranto, não vai ter nada, só paz e alegria, e justiça, e aí se você não transbordou, ele vai falar, servo mal e fiel, afasta-te de mim, entendeu? Não te conheço, então gente, nós temos tudo, e a gente faz disso o que a gente quiser, ou a gente usa essas ferramentas que a gente tem, toma posse, se empodera sabendo que somos filhos e filhas ordeiros, ou damos ouvido para satanás, é você que escolhe, entendeu? Então se levanta, não importa como que você está agora, se levanta dessa cama, sai dessa cama, toma um banho gelado, toma um banho, ou não quiser gelado, é que eu gosto de gelado, que me dá uma energia, toma, levanta, toma um banho, sabe, se arruma, se levanta, começa a marchar, eu marcho aqui no meu quarto, sabe, eu marcho, e eu começo a repreender, tá, repreendido, espírito disso, espírito daquilo, espírito daquilo, outro, eu repreendo toda mentira, porque eu sou mais do que vencedora em Cristo Jesus, porque eu tudo posso naquele que me fortalece, porque se Deus é por mim, quem será contra mim, porque não sei o que, eu começo a falar a palavra, e cara, dá minutos assim, eu tô, uou, tô numa energia, numa coisa, sabe, e aí, o diabo te engana, e você fica aí, ele fica rindo da tua cara, aí você fica numa cama, desanimado, ai, não vejo esperança, não tenho futuro, não sei o que, blá, você tá cego, igual o discípulo lá do profeta, que não tava vendo aquele exército todo de Deus, você tá cego espiritualmente, se você não consegue ver as coisas lindas que Deus tem preparado pra você, levanta e toma posse, o diabo não quer que você tome posse, e fica rindo da tua cara, então levanta e tome posse, levanta dessa cama, levanta desse desânimo que você tá aí, hoje, levanta, levanta, levanta como um príncipe, como uma princesa, como um embaixador, como uma embaixatriz do reino, representante do reino aqui na terra, olha a grandeza que Deus deu pra nós, nós somos co-herdeiros com Cristo, já falei aqui, o que que é co? Co significa na mesma medida, vai lá no Google depois e pesquisa, o que que é co? Nossa Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com Cristo, coloca lá no Google depois, co-herdeiro com Cristo, co significa na mesma medida, gente do céu, abra os olhos, pai, abra os olhos do teu povo em nome de Jesus, que eles consigam ver isso, olha a grandeza disso, você é herdeiro, na mesma medida que Jesus, ele morreu, ressuscitou, por você, pra que você tivesse acesso a tudo isso, por mim, então vamos, não sei por que eu tô falando essas coisas, o Espírito Santo tá falando com alguém aqui, então tome posse disso, por favor, não deixa o diabo ficar rindo da tua cara, pisa na cabeça dele, a Bíblia fala que Deus nos deu poder e autoridade pra avisar serpentes e escorpiões, nada nos faria dano algum, nada, nós temos toda autoridade, e vivemos às vezes como derrotado, o diabo que é derrotado, quer se mostrar como vitorioso, e às vezes consegue, porque ele te convence, e você acredita nele, em vez de acreditar na palavra do teu pai, que não mente, que não volta atrás, ele falou que Zacarias teria um filho, se ele falou, tá falado, não interessa, se você tem 50 anos, ai Mari, será que um dia eu vou casar, será que um dia eu vou ter uma família, será que um dia, não sei o que, mas eu já tenho 60 anos, começar uma faculdade agora, o meu sonho era isso, mas, meu Deus do céu, para, Deus chamou Moisés com 80 anos, gente, pra começar o ministério dele, e Moisés foi o maior líder que a humanidade já teve, lógico, depois de Jesus, né, falando como homem, que isso, Deus chamou ele aos 80 anos, aos 80, entendeu, pra Deus não tem isso, Deus renova a tua juventude, Deus renova as tuas forças, Deus traz tua juventude de volta, Deus faz tudo novo, Deus transforma o teu útero, foi ele que criou, o teu útero, foi ele que criou o útero da Isabel, interessa se tava estéreo, Deus tornou fértil, tudo por causa da fé, então creia, Isabel cria, Zacarias que não creu, duvidou, e se ferrou, e levou uma punição, entendeu, então creia, creia, Deus tem o melhor pra você, Jesus não morreu, não passou por tudo que passou em vão, não foi em vão, então toma posse, tipo assim, é até um descaso, você viver como um derrotado, entendeu, sabendo que Jesus pagou um preço tão alto, e que você não tá usufruindo, de tudo que ele conquistou pra você, é um desaforo que você tá fazendo, você viver como derrotado, dando ouvido pro diabo, ou dando ouvido pra pessoas que são usadas, que deixam, serem usadas pro diabo, deixam a sua boca ser usada pro diabo, já teve muita gente que o diabo usou na minha vida, gente, pra falar palavras, pra querer me destruir com as palavras, não deixo, nossa, depois que eu entendi que eu era filha, mas nem a pau, aqui não, nem a pau, juvenal, entendeu, não aceito, até quando alguém fala uma brincadeira pra mim, é brincadeira, ah, você não sei o que lado, falei, tá repreendido em nome de Jesus, não sou não, sabe, eu não lembro, foi semana passada, uma colega fez uma brincadeira comigo, assim, falando alguma coisa negativa, né, mas de brincadeira, ah, eu queria lembrar, eu quero lembrar o que que foi, eu vou lembrar, e daí eu falei, tá repreendido em nome de Jesus, sou mais que vencedora, sou não sei o que, de lá, e tava brincando, daí eu falei, não, mas nem de brincadeira eu não aceito, porque se você aceita, se você cala, você tá concordando, não concordo, eita, eu hein, sai pra lá, que nem Jesus falou pra Pedro, pra trás de mim, satanás, imagina se satanás ou até a boca de Pedro, que era discípulo de Jesus, não vai usar a boca, às vezes, dos teus pais, das pessoas que estão ao teu redor, vai, às vezes usa, entendeu, se a pessoa não tiver vigiando e atenta o tempo todo, ele usa, então vamos lá, gente, versículo 23, quando se completou o seu período de serviço, ele voltou pra casa, depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante cinco meses, não saiu de casa, e ela dizia, isto é obra do Senhor, agora ele olhou para mim, favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo, porque aquela época, gente, uma mulher estéreo, meu pai do céu, não podia ter coisa castigo pior, para uma mulher do que ser estéreo, do que não ter filhos, lembra que eles tinham uma penca de filhos, entendeu, então assim, quanto mais filhos, tinha uns que tinham 50, 60, 70 filhos, quanto mais filhos, tipo assim, mais honrado você era, mais honrada a mulher era, imagina não, não ter nenhum, ser estéreo naquela época, então assim, era uma humilhação muito grande, e as pessoas às vezes julgavam, ah, ela não tem filho, porque ela deve estar em pecado, é castigo de Deus, porque ela é pecadora, como tem gente que às vezes fala, às vezes você passa por algum problema, daí tem os, os boca aberta lá para julgar, deve estar em pecado, deve ter feito alguma coisa, deve, e às vezes é uma, é uma provação, que Deus está te preparando para algo, é um treinamento, é um treinamento gente, a música se chama deixa, só isso, deixa, da Maria Marçal, com cedilha, depois escutem essa música, tá, escuta, 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 e escuta, só o que alimenta a tua alma, o nascimento de Jesus é predito, versículo 26, no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem, chamado José, descendente de Davi, então José era descendente de Davi, por isso que Jesus é a raiz de Davi, por isso que o cego lá, quando clamava por ele, falava, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque José era da descendência de 14 gerações, se não me engano, de descendência de Davi, né, descendente de Davi, o nome da virgem era Maria, o anjo aproximou-se dela, e disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você, Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida, e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, ele será grande, e será chamado filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim, perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem, então assim, a pergunta de Maria foi diferente, era uma pergunta de, nossa, mas como que isso vai acontecer se eu sou virgem, de como que um bebê vai estar na minha barriga, como que vai se suceder isso, já a de Zacarias foi no sentido de que, tipo, você está doido, a Isabel é estéreo, e nós somos velhos, entendeu, por isso que ele levou uma disciplinazinha lá, de ficar mudo até o bebê nascer, e o de Maria lá, tipo assim, tipo de curiosidade, tipo, mas, é, mas como que isso vai acontecer, tipo, eu sou virgem, como que vai acontecer isso, aí o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, assim, aquele que há de nascer, será chamado santo, filho de Deus, também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que, aquela que dizem ser estéreo, já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus, coisa mais linda dessa vida, olha isso gente, pois nada, nada, ah Mari, mas eu tenho cinquenta anos, como é que eu vou ter, casar e ter filho com essa idade, gente, se Deus fala aqui, nada gente, pelo amor de Deus, não duvida, eu acho que, a dúvida deixa Deus irritado, a dúvida deve deixar Deus muito irritado, porque a Bíblia fala assim, sem fé, é impossível agradar a Deus, então, eu acho que ele fica, para ele ter deixado o Zacarias mudo, porque o Zacarias duvidou, ele deve ficar muito zangado, entendeu, quando a gente duvida, está escrito aqui, versículo 37, que o anjo falou, pois nada é impossível para Deus, nada, ou seja, não existe limite para Deus, o limite só, só pode existir na tua cabeça, mas se você não aceitar, não vai existir mais, entendeu, e quando você rompe ele, acabam os limites externos, que nem John Maxwell fala, para ser um vencedor na vida, primeiro, eu preciso ser um vencedor por dentro, então, vença por dentro, que você vai vencer por fora, nada é impossível para Deus, ah, Mari, para, eu tenho 50 anos, eu nunca casei, ou sou viúva, ou já me separei, ou não sei o que, meu sonho é ter uma família, é ter filhos, não sei o que, meu, se isso é o teu sonho, é o teu desejo, então, peça para Deus, pai, me dá, ué, Cláudia Ryan, acabou de ter um bebê com 56 anos, entendeu? Casou de novo, teve um bebezinho com 56 anos, um bebê super saudável, gente, para com isso, para com essas limitações, ah, porque a tua família toda foi pobre, você nasceu lá na periferia, não sei aonde, e Jesus nasceu onde, gente, Jesus era da onde? De Nazaré, lembra que perguntaram, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré, quando falaram, meu, tem um cara que está fazendo isso, isso e aquilo, e fazendo milagres, e ressuscitando mortos, e curando cegos, e aleijados, e libertando endemoniados, e não sei o que lá, é, e da onde que ele é? É o Jesus lá de Nazaré, Nazaré era a cidadezinha dele, eu conheci Nazaré, inclusive a casa que ele morava, e a carpintaria lá de José, onde ele ajudava o pai a trabalhar, é, lá em Israel, em Nazaré, né, que fica em Israel, enfim, ah, é o Jesus lá de, o Nazareno, ou seja, que nem, como eu nasci em Foz do Iguaçu, seria, ah, é a Marinalva lá, iguaçuense, a Marinalva de Foz do Iguaçu, entendeu, mas Nazaré era uma periferia, gente, que, que tipo, era considerado um lixo, assim, que as pessoas dormiam com animais, assim, era pobre, entendeu, aí o cara perguntou, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, não interessa se você nasceu na favela, na pior favela, se a tua família, tipo, sabe, é a família mais simples, mas não interessa, Deus escolhe os improváveis, coloca isso na tua cabeça, você é um improvável? Sim, eu era a pior, mais improvável, uma menina que começou a usar droga, com 14 aninhos, toda perdida na vida, criada numa família totalmente disfuncional, até os 12 anos, depois criada praticamente sozinha, entendeu, sozinha, e, meu, olha o que Deus fez com a minha vida, olha onde Deus me trouxe, e isso aqui é só um cisquinho, isso aqui é só sombra, do que ele ainda vai fazer, do que tá por vir, entendeu, então, não existe impossível, então, para de ficar, tipo, ai, mas a minha família, diz que eu sou sonhador, que eu isso, que eu aquilo, isso é impossível, não sei o que, você vai ficar pensando isso, fala, não, chega, isso eu era antes de conhecer Jesus, agora que eu sou filho de Deus, agora ninguém me segura, agora eu sou herdeiro, agora eu sou herdeiro, agora tem uma coroa na minha cabeça, você não vai ser arrogante por isso, você vai ser humilde, é o contrário, Deus ama a humildade, você vai ser tudo isso, e você vai usar tudo isso, para abençoar outras vidas, e Deus quer que você prospere, sabia, Deus quer que você seja rico, que você seja rica, Deus quer, Mari, que eu seja rico, quer, porque quanto mais rico você for, quanto mais dinheiro você tiver, mais pessoas você vai poder ajudar, e esse mundo precisa muito de ajuda, gente, tem missionários no mundo inteiro, sabe, fazendo a obra de Deus, então fala, Senhor, eu quero prosperar, eu quero ser mantenedor de missionários, eu sei o que é ser missionário, gente, eu já fui, você tem que orar por um sabonete, por um papel higiênico, para comer um chocolate, você tem que, entendeu, eu sei o que é ser missionária, então assim, cara, e tem pessoas que renunciaram a vida, para estar servindo os outros, e olha que alegria, você poder, tipo, todo mês, mandar uma quantia de dinheiro, para esse missionário, é como se você estivesse lá fazendo junto, entendeu, porque existem três formas de ser missionário, com as mãos, com os pés, e com os joelhos, o que que é com os pés, Mário, com os pés, são essas pessoas que estão a campo, que vão, entendeu, que estão lá no meio, estão lá, tipo assim, vão lá para a África, vão lá para a favela, vão lá para não sei onde, vão para os lugares que mais precisam, elas foram com os pés, com os joelhos, são aqueles que oram, que intercedem por essas pessoas, porque todos nós precisamos de oração e intercessão, e com as mãos, são aqueles que financiam, que mantém o missionário lá, que supra as necessidades, que deposita todo mês na conta dele, para ele ter, para ele poder comprar comida, para ele ter desodorante, para ele ter um perfume, para ele ter o papel higiênico, para ele tomar um banho, para ele ter uma roupa para se vestir, para ele ter comida para comer, para ele ter uma vida decente, afinal ele está renunciando, servindo a Deus, esse é o chamado dele, cada um tem um chamado diferente, então assim, olha que delícia, você poder ajudar pessoas, uma instituição de crianças, de idosos, sei lá o que que arde no teu coração, então Deus quer sim, que você seja rico, próspero, porque o dinheiro, no bolso, é uma bênção, dinheiro no coração, é maldição, eu vi isso do Kaiser, então assim, dinheiro só é uma maldição, tem gente que acha, dinheiro não é de Deus, não sei o que, se não é de Deus, por que Deus é tão rico, dono do ouro e da prata, dono do universo inteiro, a Bíblia fala, Deus é dono do ouro e da prata, e Deus quer que você seja rico, por que ele fez Salomão, o homem mais rico que já existiu, e falou que nunca ninguém, seria tão rico igual ele, que a fortuna de Salomão, era avaliada em 3.5 trilhões, de dólares hoje, e não existe um homem no mundo, que tem esse dinheiro, entendeu, então por que que Deus, entende gente, Deus quer que você seja rico, ponto, vamos lá, que hoje é cumprido, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer ainda, estou aqui, escreve isso daí, o versículo 37, pois nada é impossível para Deus, respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua palavra, então o anjo a deixou, olha que fofinha gente, eu sou serva do Senhor, que ele faça o que ele quiser comigo, entendeu, estou aqui para servi-lo, linda, sou servo do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua palavra, Maria visita Isabel, naqueles dias, Maria preparou-se, e foi depressa, para uma cidade, da região montanhosa, da Judéia, então elas moravam longe, então entrou na casa de Zacarias, e saudou Isabel, quando Isabel, ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, porque o bebê, era o profeta, era João Batista, aquele que depois, batizou Jesus, João Batista, foi aquele que foi à frente, preparando o caminho do Senhor, ou seja, dizendo, arrependam-se, porque o reino é chegado, arrependam-se, 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 e Deus falou, que ele levantaria, eu já até falei em outro devocional aqui, que nos últimos tempos, ele levantaria João e Joanas Batistas, para preparar a segunda vinda do Senhor, eu recebi a palavra, de que eu sou uma Joana Batista, e você que está me ouvindo, talvez muitos que estão me ouvindo aqui, são João e Joanas Batistas, que vão preparar, vão ser levantados, para preparar a segunda vinda de Jesus, né, então aqui, então o bebê já era um profeta, né, que desde o ventre, ele já seria usado por Deus, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, Isabel ficou cheia do Espírito Santo, olha só que coisa linda, e em alta voz exclamou, bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz, porque na hora o Espírito Santo trouxe revelação, Isabel nem sabia que Maria estava grávida, mas na hora ela ficou cheia do Espírito Santo, e o Espírito Santo revelou para ela, porque o bebezinho que era profeta, já anunciou, reconheceu Jesus, dentro do ventre os dois, imagina, os dois já se conheciam ali, mas por que sou tão agraciada, ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, olha que lindo que Isabel falou, gente, por que eu sou tão agraciada, ao ponto de receber a visita, da mãe do meu Senhor, da mãe do Filho de Deus, da mãe do Salvador, da mãe de Jesus, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre, agitou-se de alegria, feliz é aquela que creu e se cumprirá, feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse, feliz é aquela que creu, quer ser feliz? Preste atenção nas palavras, gente, feliz é aquela que creu, não está escrito aqui, feliz é aquela que duvidou, infeliz é aquela que duvidou, você fica infeliz quando você duvida, das coisas que Deus tem para você, feliz é aquela que creu, porque aquela que creu, recebeu, quando você crê, quer ser feliz, então creia, creia que você é filho e filha, herdeiro e herdeira, creia nas coisas grandes, e extraordinárias, que Deus tem para a tua vida, o cântico de Maria, então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva, uma menina, gente, uma menina pobre, humilde, uma improvável, que ninguém dava nada, mas Deus conhecia o coração, porque Deus não olha a aparência, Deus olha o coração, Deus escolheu ela, o coração mais puro que ele encontrou, escolheu ela para ser a mãe de Jesus, pois atentou para a humildade da sua serva, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, olha como Deus muda, gente, o destino dela, e assim, no estalar de dedos, Deus pode mudar o teu destino, assim, no estalar de dedos, como Deus mudou a minha vida, uma nova rota, Marina Alva, uma nova rota, filha, ele me chamou, me chamou por amor, eu não fui, fui pela dor, mas ele me trouxe, glória a Deus por isso, glória a Deus, então, venha por amor, não espera vir pela dor não, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração, então, a quem se estende a misericórdia de Deus? Aos que o temem, ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos, ou seja, os que são orgulhosos, ele dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, ou seja, aquele orgulho e aquela arrogância escondida, Deus conhece um coração orgulhoso e arrogante, e ele se alegra do coração humilde, derrubou o governante dos seus tronos, mas exultou os humildes, ou seja, exaltou, Deus exalta os humildes, quer ser exaltado? Seja humilde, quer ser humilhado? Seja orgulhoso e arrogante, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, mãos vazias no sentido espiritual, porque eles são ricos, então as coisas materiais eles podiam ter, mas eles eram vazios, porque eles não tinham Deus, por causa da arrogância do coração, ajudou o seu servo, a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, para sempre gente, nós somos, nós nos tornamos a partir de Jesus, através de Jesus, descendentes de Abraão, então nós somos abençoados, já fomos abençoados, como disseram os nossos antepassados, Maria ficou com Isabel cerca de três meses, e depois voltou para casa, o nascimento, e olha só, Maria estava, Isabel já estava de seis meses, né, Maria estava de três, então, como ambas eram humildes, pobres, né, imagina, a mãe do Salvador, a mãe de Jesus, ficou lá, e ficou servindo Isabel, porque Isabel, além de ser mais velha, já estava com seis meses de estação, então, quem que vocês acham que cozinhava, que limpava a casa, que varria, que varria o quintal, que arrumava tudo, quem que ajudou Isabel? Maria, olha a humildade, ela podia, ai, agora eu estou com o Salvador, com o próprio Deus, está dentro de mim, eu fui a escolhida entre o mundo inteiro, não, ela manteve a humildade, então, assim, triste aqueles que se corrompem, quando ficam ricos, ou quando alcançam status, um negócio, tem uma coisa que eu dou, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, que eu aprendi, meus pais erraram comigo, erraram, em contrapartida, eles acertaram tanto, gente, tanto, 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 em relação à integridade, a ser justa, a ser honesta, a ser boa, fazer, sabe, sempre o bem, tudo que eu puder fazer de bem, para os outros fazer, me ensinaram a não me deslumbrar, com nada, com nada, pode ser o Papa, pode ser quem for, que estiver aqui na minha frente, ou o mendigo, eu vou tratar os dois iguais, iguais, porque eu não me deslumbro com nada, com nada, nem com dinheiro, nem com riqueza, nem com posição, nem com status, nem com, mas com nada, entendeu? Que nem eu falei para vocês, eu passei o ano novo aqui em Orlando, na, tipo, com tantas pessoas famosas, famosas, que todo mundo, ai, sabe, fazendo fila para tirar foto, não que você não possa tirar foto, com alguém que você admira, mas não está no meu coração, se eu fosse fazer isso, seria forçado, entendeu? Admiro, amo, mas não me deslumbro, com nada, entendeu? Tipo, para mim é tudo tão, tão normal, gente, as pessoas, nossa, você está em Orlando, que legal, meu sonho, ir para Orlando, gente, o que é para Deus realizar um sonhinho desse? Para Deus dar um cisquinho, entendeu? Ai, você está aí nos Estados Unidos, ah, não sei o que, gente, para mim, eu estar aqui, eu estar em Foz do Iguaçu, que é uma cidade do interior do Paraná, onde eu nasci, lá para mim é a mesma coisa, o que importa é se Deus está comigo, eu só quero que Ele esteja comigo, independente de onde for, de que lugar, eu só quero Deus comigo, e os amigos e amigas dEle comigo, aí isso que importa, o resto não, então graças a Deus, nunca, nunca, nunca me deslumbrei com nada, nem com fama, nem com dinheiro, nem com, para mim é tudo a mesma coisa, entendeu? E para Maria também, tipo, ela acabou de ser a mulher escolhida, que o mundo inteiro ia falar dela, para o resto da vida, para até acabar o mundo, entendeu? Para toda a eternidade, e ela continuou humilde, foi lá na casa da Isabel, ajudar a Isabel, que estava grávida, limpava o chão, lavava a louça, fazia tudo, cozinhava, porque quem que vocês acham que fazia, Isabel ou Maria? Maria era mais nova, e estava só de três meses, Isabel era velha, uma senhora, e estava, e já era idosa, e estava de seis meses, entendeu? Como elas eram humildes, pobres, elas não tinham servos, não tinham empregados, então Maria estava lá para servir, Jesus falou, maior é aquele que serve, não aquele que é servido, quer ser grande? Sirva as pessoas, quer ser grande? Se torne servo. O nascimento de João Batista, versículo 57, ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho, seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado, e se alegraram com ela, olha que legal gente, ô pai, coloca pessoas assim na nossa vida, não invejaram ela, mas se alegraram com ela, que Deus coloque na minha e na tua vida, pessoas que vão se alegrar com o nosso sucesso, com as nossas conquistas, com as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, né, porque muitos deles sentem inveja, que Deus nos livre dos invejosos, é a podridão dos ossos, a Bíblia fala, então olha, eu acho lindo isso aqui, seus vizinhos e parentes, e parentes, ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado, e se alegraram com ela, glória a Deus, coisa linda Senhor, eu tomo posse disso aqui pra minha vida, se alegraram com ela, tô aqui grifando gente, minha Bíblia é tudo grifada, anotada, mas eu grifo de novo, porque sabe, eu grifo, eu anoto, eu escrevo, no oitavo dia foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias, mas sua mãe tomou a palavra e disse, não, ele será chamado João, olha o Zacarias que teimoso, porque o anjo Gabriel já tinha falado, que ele ia ser João, né, e ele tipo, querendo dar o nome dele mesmo pro filho, aí a Isabel, é obediente, não, esse Zacarias, ele era um homem bom, um homem de Deus, mas ele era teimosinho, daí quando a gente é teimosinho, tem as consequênciasinhas, né, circuncidar, gente, que que é, no oitavo dia foram circuncidados, porque, no, na, pros, hebreus, pros judeus, é uma tradição, né, judaica, que no oitavo dia, o menino tem que ser circuncidado, o que que é circuncidado? Cortado aquela pelezinha do, do, do pênis, lá, sabe, aquela pelezinha do pênis, então, no oitavo dia, porque isso é, tipo, como se estivesse, é, consagrando a criança a Deus, fazendo uma aliança de Deus com a criança, né, daí, a Isabel falou, não, ele será chamado João, disseram-lhe, você não tem nenhum parente com esse nome, né, porque geralmente eles colocavam o nome dos parentes nos filhos, então, fizeram sinais ao pai do menino, para saber como queria que a criança se chamasse, porque era o homem que mandava, né, ele pediu uma tabuinha, porque ele ainda estava mudo, né, não podia falar, e para a admiração de todos escreveu, o nome dele é João, porque assim, Maria falou, não, vai, Isabel falou, não, vai ser João, mas como aquela época a mulher não tinha voz, depois Jesus veio dando um lugar para a mulher, dando voz para a mulher, né, coisa mais linda, então, como Isabel falou que vai ser João, mas eles nem deram crédito para isso, tipo, não, quem decide não é você, é Zacarias, porque ele é o homem, entendeu, e aí, Zacarias, como que vai se chamar o menino? Tipo, ignoraram o que ela falou, e aí ele, tipo, já tinha levado uma chulapada de Deus, né, falou, se eu desobedecer agora, já fiquei mudo, o que vai acontecer se eu desobedecer agora? E ferrou, então, deixa eu obedecer, aí ele pediu uma tabuinha e escreveu João, né, e todos ficaram surpresos, porque, ué, não tem ninguém na tua família com esse nome? É, imediatamente sua boca se abriu, olha só, foi a partir do momento que ele obedeceu, a boca dele se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a falar louvando a Deus, olha gente, o que que uma obediência faz? Ela traz uma cura imediata, ela traz uma resposta imediata, ela traz, sabe, uma conquista imediata, foi ele obedecer, não, o anjo falou que era Deus, é verdade, que era João, então é verdade, não, vou pôr de João mesmo, aí ele obedeceu, na hora a língua dele se soltou, ele voltou a falar, todos os vizinhos ficaram cheios de temor, quando você obedece a Deus, as pessoas aprendem a ter temor a Deus, certo, e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas, todos os que ouviam falar disso se perguntavam, o que vai ser deste menino? Pois a mão do Senhor estava com ele, né, tipo, o que vai ser dele? Será que ele vai ser profeta? Será que ele vai ser não sei o que? Tipo, porque a mão do Senhor, todos reconheciam que a mão do Senhor estava sobre essa criança, o cântico de Zacarias, aí, agora quem estava mudo, né, obedeceu, a língua desenrolou, começou a falar, seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos, e da mão de todos que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados, e lembrar da sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para os servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante de todos os nossos dias, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor, para lhe preparar o caminho, né, João Batista foi, antes de Jesus, foi preparando o caminho para a vinda de Jesus, para dar ao seu povo, o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, lembra o que João Batista falava, arrependam-se, pois é chegado o reino, arrependam-se, onde que eu estava, dos seus pecados, versículo 78, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas, e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel, então ele viveu no deserto, se consagrando, buscando a Deus, até que ele se tornou público, e as pessoas, e a gente de tudo que é lugar, escutar João Batista, certo gente, então esse é o versículo 1, quantos ensinamentos que a gente tirou desse versículo, que coisa mais linda, então gente, a chave, a chave para você alcançar, mais depressa, mais rapidamente, aquilo que você quer, é a obediência, obediência, e a fé, crê, que tudo é possível, olha lá o versículo 37, o que está escrito, pois nada é impossível para Deus, gente, Deus não é como o homem, como o ser humano, que fala, ah, nada, não sei o que, ou sempre, ou tudo, ou não sei o que, numa forma de exagero, sabe, isso tem que cuidar até entre os casais, ai, você sempre me critica, nunca use as palavras sempre, é, nunca, é, nada, você nunca faz nada por mim, você nunca me elogia, não use essas palavras, não é verdade, se você parar para pensar, ele nunca te elogia mesmo? Ou a tua mulher nunca te elogia, ou já te elogiou? Ou de vez em quando, só ela te elogia? Né? Ai, você nunca se importa como o seu colar, você nunca faz o que eu quero, nunca faz? Ou de vez em quando, não faz? Então, a gente tem esses exageros na fala, e isso só faz com que o outro feche o coração, e você não consiga o que você quer, então você tem que saber a maneira certa de falar, um livro que eu indico muito, é aquele que se chama, Comunicação Não Violenta, que você vai aprender a se comunicar de forma certa, para que as pessoas abram o coração, e recebam aquilo que você está falando, e mudem, pela tua forma sábia de falar, porque você pode falar uma mesma coisa, de uma forma destrutiva ou construtiva, certo? gente, mas não vou entrar nisso agora, senão a gente vai até a noite aqui, então, nada, então Deus, quando ele fala nada, é nada, quando ele fala tudo, é tudo, quando ele fala todas, são todas, ele fala todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, gente, por que que a gente vai se preocupar? Por que que eu vou me preocupar com qualquer coisa, se eu amo a Deus? e ele falou assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu amo ele, eu sei que eu amo ele, ele sabe que eu amo ele, então, até uma coisa que aparentemente pode ser negativo, eu sei que está cooperando para o meu bem, entendeu? Então, quando Deus fala todas, são todas, ele não fala algumas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não, ele falou todas as coisas, ou seja, ele está no controle de tudo, ele cuida de todos os detalhes da nossa vida, tudo, 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 a Bíblia fala que Deus não dorme nem cochila, ele está o tempo todo atento olhando para a gente, cada detalhe cuidando, e aqui no versículo 37 ele fala, pois nada é impossível para Deus, e quando ele fala nada, é nada mesmo, ué, o Pedro não andou sobre as águas gente? Por que? Porque ele creu, aí quando ele olhou para as circunstâncias ele afundou, não olhe para as circunstâncias, se você ainda não assistiu esse meu vídeo no YouTube, vai lá e coloca, Marina Alva Calegário, não olhe para as circunstâncias, assiste, se já assistiu, assiste de novo, porque vai renovar a tua fé, eu não leio a Bíblia mais de 25 anos à toa, eu leio porque cada vez que eu leio, renova a minha fé, e é a espada, é a espada, com quem eu luto contra o inimigo, com quem eu venço, é a palavra, e é onde eu fico sabendo o que é herança minha, para eu poder tomar posse, não satanás, aqui você não rouba não, essa herança é minha, aqui você não coloca a mão, aqui você não coloca dúvida nenhuma, já é meu, Jesus já pagou, está tudo pago, está tudo incluído, no pacote, como eu falei no nosso último devocional, no Marcos 16, certo gente, vamos encerrar então aqui, orar para a gente encerrar, o Senhor Jesus, muito obrigada pela tua palavra, Senhor, obrigada Espírito Santo, obrigada Paisinho amado, Senhor, muito obrigada, porque nada é impossível para o Senhor, Pai, muito obrigada, porque todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que te amam, Senhor, e nós te amamos, Deus, e nós queremos que o Senhor nos ensine a te amar, nos ajude a te amar, muito mais do que já te amamos hoje, Senhor, eu quero te amar com todas as minhas forças, com toda a minha alma, de todo o meu coração, Senhor, eu quero te amar de tal maneira, que tanto faça viver ou morrer por amor a Ti, coloque esse amor no meu coração, eu te peço, te imploro Pai, eu quero ser completamente apaixonada pelo Senhor, e quero que os meus irmãos e irmãs, que estão ouvindo essa oração agora, também sejam Senhor, que eles recebam agora no coração deles, um amor pelo Senhor indescritível Senhor, porque uma vez que nós experimentamos a Tua presença, que nós temos uma experiência contigo, é impossível não te amar, Senhor, é impossível, e outra coisa, é impossível amar o Senhor e pecar em paz, não tem como, a gente não serve mais para pecar, quando a gente ama o Senhor, porque a gente sabe que o pecado entristece aquele que nós mais amamos, não é pela consequência, vai ter consequência o pecado, nós não pecamos, nem é mais por isso, é porque nós amamos tanto o Senhor, que a gente não quer entristecer o Teu coração, então Senhor Pai, em nome de Jesus eu peço, coloque no nosso coração, todo o amor que é possível pelo Senhor, nos ajude Senhor, a viver o primeiro mandamento, que é amar o Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso atendimento, amar o Senhor sobre todas as coisas, mais do que as nossas famílias, filhos, mais do que tudo, é o Senhor, e quando amamos o Senhor, e colocamos o Senhor em primeiro lugar, e o Teu reino em primeiro lugar, Jesus falou que todas as outras coisas nos são acrescentadas, todas, e às vezes a gente fica buscando as outras coisas, antes de buscar o Senhor, antes de amar o Senhor, e quando amamos o Senhor, todas as coisas cooperam para o nosso bem, e o Senhor trabalha a nosso favor, a Tua palavra diz Senhor, e o Senhor não mente, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, muito obrigada por um amor tão grande Senhor, muito obrigada porque, nós sejamos um cisco Senhor, um pó, a gente é pó, a gente foi feito do pó, a gente é pó da terra, ao pó nosso corpo voltará, vai virar pó de novo Senhor, tanto aqueles que forem enterrados, quanto aqueles que forem cremados, vão virar pó, a gente é pó, e o Senhor nos ama tanto, o Senhor nos, sabe, pagou o preço, o maior preço que poderia ser pago, o Senhor nos ama tanto, o Senhor cuida tanto de nós, que o Senhor deu a vida, por nós, é um amor tão grande, que às vezes eu tento entender, mas não tem como entender racionalmente, é algo que vai muito além, e eu quero sentir Senhor, todo esse Teu amor por mim, e eu quero que os meus irmãos e irmãs, que estão aqui ouvindo essa oração, agora que eles sintam, todo esse Teu amor, que todo esse Teu amor, venha sobre a vida deles, porque a Tua palavra diz, que o perfeito amor, lança fora todo o medo, então quando nós nos sentimos, completamente amados pelo Senhor, não tem como o medo entrar, não tem como o Senhor, porque a segurança, a paz, invade o nosso coração, a gente sente paz no Espírito, a gente tem uma paz, que excede todo o entendimento, ou seja, ainda que tenha circunstância contrária, a paz reina, por causa do Teu amor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derrame, sobre nós, o Teu amor, que o Senhor, nos faça sentir, todo o Teu amor por nós, e nos ensine a Te amar, de todo o nosso coração, com todas as nossas, forças, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, então Senhor, tudo o que nós fazermos, tudo o que nós fizermos, fará com que o Teu nome, seja glorificado, que venha o Teu reino Senhor, sobre as nossas vidas, que venha o Teu reino, sobre a terra, que entendamos Senhor, não só, intelectualmente, mas com o nosso coração, com a nossa alma Deus, que nada é impossível, para Ti, e que todas as coisas, são possíveis, para aqueles que creem, aumenta a nossa fé, cada dia mais, nosso amor, nossa paixão, pelo Senhor, nosso temor, pelo Senhor, que a Tua palavra, diz que o temor, do Senhor, é o princípio, da sabedoria, dá-nos sabedoria, Pai, dá-nos discernimento, que o Senhor, seja com cada um, agora que está ouvindo, essa oração, coloca em nós, cada dia mais, sede e fome, da Tua palavra, dá-nos cada dia, mais intimidade, contigo, experiências sobrenaturais, contigo, Deus, que em todos os lugares, a gente ora, em todo o tempo, como a Tua palavra diz, a gente está no carro, dirigindo, que a gente chame o Senhor, para sentar no banco do lado, apesar do Senhor, estar dentro da gente, é só uma metáfora, Pai, para que a gente, tenha o Senhor, sabe, aquele amigo, que está o tempo inteiro, com a gente, um pai amoroso, um amigo fiel, o Espírito Santo, que intercede por nós, com gemidos inespremíveis, que quando nós não conseguimos orar, nem sabemos o que orar, Ele ora por nós, que coisa mais linda, Senhor, obrigada por esse amor tão grande, Pai, obrigada pela Tua paz, que excede todo entendimento, obrigada por cuidar de cada detalhe da nossa vida, por nos surpreender, Senhor, e obrigada, Senhor, por nos tornar filhos e herdeiros do Senhor, obrigada, Senhor, não permita que nenhuma mentira do inimigo, Senhor, ganhe lugar nos nossos corações, nos nossos ouvidos, na nossa mente, que seja dissipada, toda mentira do inimigo, todo espírito de engano, de confusão, toda distorção de identidade, de autoimagem, seja destruído, os desfeitos no nome de Jesus, encha-nos do Senhor, encha-nos da Tua presença, Espírito Santo, encha-nos da Tua presença, Espírito Santo, precisamos de Ti, Tu é o nosso maior bem, o nosso maior valor, a nossa maior herança, Senhor, nós oramos a Ti, Senhor, entregamos as nossas vidas a Ti, tudo o que somos, tudo o que temos, reveste-nos com as Tuas armaduras, nos guarda, Senhor, guarda as nossas famílias, os nossos bens, nos abençoe, multiplica os nossos bens, Pai, dá-nos um coração generoso, para que em tudo a gente possa transbordar sobre outras vidas, Senhor, porque tudo o que temos e tudo o que somos, não é nosso, não temos nada, tudo vem do Senhor, e tudo vai voltar para o Senhor, Pai, o nosso espírito volta para o Senhor, ou para o Senhor, ou para o inferno, para a condenação eterna, nós queremos voltar para o Senhor, nós queremos voltar para a nossa casa, para o nosso verdadeiro lar, que é com o Senhor, Pai, onde há ruas de ouro, Senhor, onde há alegria, onde há paz, onde não existirá nunca mais choro, nem sofrimento, nem dor, nem nada disso, nós queremos estar com o Senhor, ajuda no Senhor, a vivermos aqui nessa terra, representando o teu reino, como embaixadores e embaixatrizes do teu reino, porque é isso que nós somos, é isso que o Senhor nos chamou para ser, para governar sobre a terra, a tua palavra diz que os céus são céus do Senhor, mas que a terra o Senhor nos deu, para que nós governássemos, ajuda-nos a tomarmos posse, dessa autoridade que o Senhor nos deu, para governar aqui nessa terra, Senhor, porque o diabo sabe, essa coroa que está sobre a nossa cabeça, que nós saibamos também, e tenhamos consciência dela o tempo inteiro, que levantemos as nossas cabeças, Senhor, não por orgulho ou por arrogância, mas com intrepidez, Senhor, com poder e com autoridade, sabendo quem é que mora em nós, de quem nós somos, e quem nós somos no mundo espiritual, e aqui nessa terra, em nome de Jesus, dá-nos a vitória, para que o teu nome seja glorificado, e que o nosso coração, seja cada vez mais humilde, o Senhor sabe, que uma das coisas que eu peço para o Senhor, constantemente é, que cada degrau que eu subir, na escada do sucesso, eu suba dois em humildade, em nome de Jesus, Pai, porque o orgulho e a arrogância, eles atraem a queda, mas a humildade, leva a honra, Pai, eu quero ser humilde, eu quero ser humilde, como Jesus é humilde, apesar de todo o poder e toda a glória que tem, como o Senhor é humilde, sendo quem o Senhor é, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor e Criador de todas as coisas, traga a humildade, Senhor, porque a tua palavra diz, que a humildade antecede a honra, mas que o orgulho e a arrogância antecedem a queda, livra-nos, Deus, do orgulho e da arrogância, dá-nos a tua humildade, Pai, em nome de Jesus, nos esconda, nos guarda no teu esconderijo, nos atrai a ti, fala conosco, neste dia traga resposta, traga sinais, Senhor, fala conosco, Pai, a tua palavra diz que as tuas ovelhas ouviriam a tua voz, então abra os nossos ouvidos espirituais, para ouvirmos a tua voz, e dá-nos um coração disposto a te obedecer imediatamente, Senhor, dá-nos obediência, a partir do momento que Zacarias obedeceu, na hora, a boca dele se abriu, e ele foi cheio do teu Espírito Santo e profetizou, e o que ele profetizou aconteceu, porque ele estava cheio do Senhor, por causa da obediência, o Senhor é um Deus de amor, embora tenhamos desobedecido no passado, ou algumas vezes podemos desobedecer, quando nos arrependemos de verdade, confessamos e deixamos esse pecado, o Senhor nos perdoa e nos renova, mas não queremos pecar, Senhor, não é porque vamos ser perdoados, se nos arrependermos, que nós podemos pecar, não queremos pecar, e não vamos pecar, porque amamos o Senhor, queremos que o pecado doa em nós, além de sentirmos nojo do pecado, Senhor, que o pecado doa em nós, doa, se a gente cometer um cisquinho que seja, Senhor, que seja tipo uma, sei lá, ouvir uma fofoca, sabe, que isso doa na gente, que o Senhor coloque o temor do Senhor, traga a luz, Senhor, e mostra para nós mesmos, os nossos pecados que são ocultos, que nem nós conhecemos, e ajuda-nos a nos livrarmos disso, a jogar isso fora, e nos arrependermos verdadeiramente, viver em plena santidade contigo, a sermos irrepreensíveis aos teus olhos, como Maria era, Senhor, irrepreensível aos teus olhos, Senhor, via o coração dela, ajuda-nos a sermos assim, Senhor, porque por nós mesmos, nós não conseguimos, mas com o Senhor, nós podemos todas as coisas, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém. obrigada Pai, por esse amor tão grande, por um amor tão grande, Senhor, obrigada Espírito Santo, obrigada Jesus, muito obrigada Senhor, que o Senhor esteja abençoando, protegendo, Senhor, respondendo as orações, ouvindo, trazendo o temor do Senhor, e cumprindo todos os teus propósitos, na minha vida, e na vida de cada um, dos meus irmãos, das minhas irmãs, cada uma das pessoas que estão ouvindo essa oração agora, e das suas famílias, que não estão ouvindo, mas que sejam alcançados também, dos seus familiares, dos seus bens, dos seus trabalhos, de todas as suas empresas, abençoa-nos Deus, proteja-nos, guarda as nossas vidas, nossos bens, nossas casas, nossas famílias, porque a tua palavra diz, que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa casa, obrigada Senhor, pela tua proteção, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua presença Senhor, que é tão maravilhosa, obrigada pelos teus caminhos, que são tão justos Deus, são tão prazerosos Deus, trazem tanta paz, obrigada porque o teu reino é justiça, paz e alegria, fala conosco Espírito Santo o tempo todo, e ajuda-nos a estarmos sempre em espírito de oração, vigilantes, usando da autoridade que o Senhor nos deu, e estamos sempre em comunhão contigo, que a tua vontade se cumpra em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, amém.